O fato aconteceu no alto da Avenida Paraná, área central da cidade. Uma viatura estava em patrulhamento com o giroflex desligado. Um motociclista não percebeu a viatura militar e empinou a moto. Na tentativa de abordagem, o suspeito não acatou as ordens e fugiu da equipe policial. E cerca de três quarteirões à frente, a moto foi alcançada. Ela tinha débitos e o seu condutor, mesmo afirmando que era habilitado, o documento não apareceu no sistema da polícia militar. Depois, ele confessou que mentiu e que não possuía CNH. Bom, a equipe fazia o patrulhamento de rotina no alto da Paraná, lugar costumeiro do pessoal fazer os famosos luaua, lá no alto da Paraná. E a equipe visualizou o indivíduo empinando a motocicleta. Logo de cara ele foi dado voz de abordagem, ele não acatou essas ordens. Tentou ali uma fuga inicial, porém, duas quadras depois, ele conseguiu ser abordado pela equipe. E já foi informado que a motocicleta seria apreendida. Foi perguntado se ele tinha habilitação. No começo ele falou que tinha. Depois, quando foi checado no sistema, ele realmente confessou que não tinha habilitação também. Um indivíduo de 19 anos. Então, a motocicleta foi recolhida pelo motivo da infração de trânsito, de empinar a motocicleta. E também pelo condutor não ter a CNH. O condutor foi liberado no local, já que após checar seu nome no sistema policial, não constatava nada em seu desfavor. A motocicleta foi recolhida e confeccionado várias notificações. Agora, para o seu proprietário retirar a mesma do batalhão, será necessário a quitação dos débitos anteriores. Exatamente. Vai ser confeccionado as multas que ele cometeu, as infrações ali na frente da viatura. Que seriam, nesse caso aqui, de empinar a moto e pelo condutor não ter a CNH para estar conduzindo a motocicleta. Agora, quanto a documentação, está em atraso, então, o veículo? Sim, sim. Foi checado também no sistema. O licenciamento, o último que foi pago, foi o do ano 2018. Então, vai ser confeccionado a multa também por estar conduzindo a motocicleta sem estar devidamente licenciada. É checada a documentação do condutor, se ele tem mandado de prisão ou não, e é liberado. Qual a situação dele? Sim, sim. Foi checado o nome dele, né? Ele é lá do Mato Grosso do Sul, foi checado no sistema nacional aí. E não tem nada, não está devendo nada o condutor, por isso que ele foi liberado lá no local. E não tem nada, não é? Não é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto